e meus amigos tudo bem com você meus amigos continuando aqui mais uma pegada aqui é dos terrenos chacra sítio e fazenda venda propriedade é dessa vez mais uma vez aqui é no sítio maçapê araripina pernambuco mostra para vocês aqui outro terreninho da hora são 10 por 36 é a pedida aqui vinte mil bem localizado terreno bom bacana viu chegou no canal se inscreva senta o dedo no joinha curte e compartilha a uma terra boa galera terra massa viu é bem legal de tirar bem bastante milho e aí vou deixar todas as informações na descrição do vídeo você chegou aí galera de paraquedas no caso de paraquedas se gostar do nosso trabalho sempre o dedo no joinha curte e compartilha a gente vai continuar nessa pegada massa aqui trazendo o que você gosta que é sítio é propriedade terreno casa então as casas bem da hora vai trazer a semana se é que tiver interesse em casa em araripina na cidade de araripina a gente tem vai trazer para você semana as casas onde já tem vários vídeos de casa a venda bem legal é isso aí o canal feiras é vendo o canal eu sou a sua variedade sucesso de venda estourado no youtube sempre um show né entre vocês aí como parceiro nos apoiando incentivando para que cada dia a gente cresça mais e chegue mais longe eu vou mostrar a frente aqui do terreno é porque a meus amigos não limpa esse terreno assim não os terrenos que é o pessoal sempre usa ali é limpo né aí não usa porque essa palha aqui ó já tem falado para vocês e solta o gado ou ovelha dentro aí serve de alimento aí os animais aproveita mas é bem bacana viu o terreninho da hora com energia boa dá um pontinho de comércio caso você queira colocar um comércio uma casa de morada tudo dá né ó meus amigos o terreno é bem localizadinho ó aqui é a fábrica de sorvete que eu mostrei para vocês né aqui a brp é 55 sentida o crato senti da laripina aí tem dois sair do terreno tem para cá e tem pra cá reconstruindo um posto de gasolina de combustível é bem legal mostrar a frente aqui do o terreno agora para você ver que ela tá abrindo um tipo um loteamentozinho aqui galera por isso que ela não nem pôr o tipo um loteamento e eu falei para você já que é para os animais pastar né serve de pasto e até aqui galera ó e aqui ó para cá é bem bacana zinho viu e é 10 por 36 a pedida 20 mil mas tem um chorinho tem um chorinho aí vou deixar as informações na descrição do vídeo para vocês tirar sua dúvida e é isso aí galera aqui foi mais um pequeno vídeo do canal chegou aí se inscreva curta compartilha aí e chama mais um amigo para fazer parte do nosso trabalho show de bola tamo junto e até o próximo vídeo deus quiser sinta todos abraçados fiquem todos com deus galera